Os policiais civis da delegacia de Itaporanga prenderam hoje um indivíduo que praticou um crime de furto mediante arrombamento em uma pequena loja comercial aqui do mercado público de Itaporanga, furtando cerca de R$ 2.000. Esse indivíduo já foi preso outras vezes pelo mesmo crime, foi colocado na rua mais uma vez, preso novamente, será autuado em flagrante delito pelo crime de furto qualificado mediante arrombamento e agora guardará a audiência de custódia para decidir o seu destino.